Olá pessoal, estou aqui no bairro Jardim Oceania, um dos queridinhos aqui dessa região do Bessa, né? Muitas pessoas procuram morar nesse bairro pela praticidade, por ter o parque além da praia e esse apartamento aqui, ele fica bem próximo do novo parque da cidade, então isso é muito bom o apartamento está lindo, por isso que eu vim aqui, como vocês gostam de assistir os vídeos gostam de vir fazer sua mudança para um apartamento já todo pronto e esse apartamento, gente, está assim, todo projetado, muitos armários, tudo bem novinho dois anos apenas de uso e eu vou mostrar os detalhes para vocês, fica comigo o apartamento, ele possui dois quartos, sendo um co-closet e uma dependência A planta original eram três quartos e pode voltar ao que era antes, né? Depende da sua necessidade, quando eu mostrar para vocês, vocês vão entender tudo bem detalhado Vamos lá comigo? Já começando por aqui, ó, fechadura digital, certo? Olha só o piso, gente, esse piso aqui é um amadeirado, certo? Foi todo feito essa reforma, essa obra, o apartamento está lindo mesmo Olha como está bonito aqui, ó Posição Sul, é um quinto andar E ainda tem essa área aqui, ó, que é uma área gourmet, certo? O que vão ficar são os móveis projetados Lá na cozinha também, vou mostrar para vocês E aqui tem essa visão livre, certo? Aqui a gente vai ter um pôr do sol lindo, final de tarde Aqui, gente, é o novo parque da cidade Que fica aqui logo desse lado, pega essa parte toda aqui E a praia está logo aqui desse lado Dá aproximadamente 350 metros de distância, certo? Então, vou agora mostrar mais detalhes para vocês Aqui a parte de sala, olha esse detalhe aqui, ó De iluminação, de gesso Tá muito bonito Apartamento ventilado, né? Posição Sul São duas vagas de garagem Uma vaga coberta e uma vaga descoberta Aqui na sala já possui o ar-condicionado Então, se você tiver interesse aí Receber convidados e quiser fechar Fechou ali, ó, a parte da cortina de vidro Fechou, né? Fechou a porta E aqui você fecha, ó, a parte da cozinha Deixa tudo isolado aqui E fica aqui, ó, com seus convidados Nesse ambiente aqui todo, né? Com mesa, parte de sala E ainda tem aquela varanda gourmet ali, certo? Então, vou aqui para os quartos, certo? Aqui temos o primeiro quarto, gente Tem muitos armários Tudo de muito bom gosto, inclusive Esse aqui era o terceiro quarto Que foi feito essa abertura E transformou num closet Olha só o sonho de toda mulher, né? E um closet bem claro Bem arejado Muito bom, né? Olha só, gente Esse ambiente, que lindo Então, aqui tem muitos armários Olha o tanto aqui, ó Para colocar sapato Tudo isso E aqui ficou a parte da suíte Que ficou só cama Então, olha o tamanho do espaço aqui, ó Lindo, lindo, lindo E aqui você abriu ou fechou Tem a parte do closet E pode ser transformado Voltar o que era antes, né? No caso, se você tiver necessidade De três quartos Aqui a parte da suíte O banheiro ficou lindo também, ó Olha só, gente O banheiro Top, né? A bancada Muito bonito Muito caprichado Ó, papel de parede Aqui no corredor Né? E aqui vamos ter A parte do banheiro social Olha também os detalhes Do banheiro, ó Olha esse revestimento Que lindo Muito bonito E aqui o outro quarto Certo? Esse outro quarto, gente Ele é um quarto, inclusive Bem ventilado Tô aqui sentindo Só essa ventilação Ó, já tem um local aqui De estudos Muito ventilado Esse quarto Olha que lindo também Os tons, né? Acinzentados Então combina com qualquer Pessoa Masculino Ou feminino Aqui A gente tem já A visão da praia Deixa eu dar um zoom aqui, ó Ó Já tá a praia Certo? Então aqui já a praia E essa é a visão do quarto Muito bem localizado Inclusive Esse apartamento, gente Perto aqui Da Cidade Viva Perto de escolas Perto de supermercados Então essa localização É uma das localizações Que muita gente procura Vamos entrar agora Na parte da cozinha Olha só Você aí Que gosta de muitos armários Cozinha com muitos armários Gente, então, ó Esse apartamento aqui, ó Vai atender muito bem Olha o projeto de iluminação Da cozinha Que lindo O piso Todo, todo diferente Tudo bem organizado E tudo novinho Viu, gente? Aqui já tem o local Pra colocar Uma máquina de lavar louças Já tá com a instalação Toda pronta É só tirar essa madeira aí A tampa E colocar O que vai ficar aqui Na parte de cozinha Além dos móveis projetados É esse fogão E esse E essa coifa Certo, gente? O restante vai sair Tá? Isso aqui vai sair Você bota o seu Agora, ó Que diferenciado A lixeira Já embutida Aqui, ó Que lindo TV Muito organizado O apartamento E aqui Temos a parte De área de serviço Separada Que todo mundo gosta, né? Olha o tamanho Dessa área de serviço E outra coisa Ó Janelão Claridade E ventilação Olha só a janela Então a gente tem Mais circulação de vento Né? Aqui, ó E aqui Temos uma dependência Certo? Essa dependência É uma dependência Completa A gente chama aqui Dependência Mas tem outros locais Que chama Outro nome, né? Aqui, ó Com banheiro E eu vou explicar Aqui pra vocês O que pode ser feito Aqui nessa dependência Aqui você tem a possibilidade De abrir essa porta Pro corredor E transformar Num escritório Ou em mais uma suíte Tipo uma suíte De hóspede, né? Se tiver necessidade De ter mais uma suíte Pro dia a dia também Ou abrir pra cá Que vai dar num quarto E você transformar Num closet E outra suíte Ficaria, no caso Com duas suítes Com closet Eu vou mostrar aqui Pra vocês E vocês vão entender O que eu estou falando Certo? Ó Abriu aqui Você transforma Em outra suíte Ou no escritório E se você abrir aqui Nesse lado Você vai ter O closet E mais uma suíte Certo? Então Tem aí opções Até pra você fazer Uma pequena reforma E fazer algumas adaptações Dentro da sua necessidade Se você gostou Já fala com a gente Fala aqui com a assinata imóvel São 93 metros Aqui na descrição Vai estar Informando o valor de condomínio Prédio com elevador Portaria aqui No caso É virtual Cada um chega Toca ali E abre aqui Diretamente Certo? Aqui pelo interfone O prédio possui piscina Eu vou mostrar A área de lazer Pra vocês Churrasqueira Vou mostrar os detalhes Certo? Então continua comigo Que o vídeo não terminou Ainda Vamos embora Aqui pessoal É o salão de festas O empreendimento Aqui a parte De churrasqueira Vai pensando já No churrasco Final de semana Uma piscininha Uma piscininha Aqui ó Um pouco da fachada Do prédio Que eu vou mostrar Também lá fora Pra vocês Ó pessoal A vaga de garagem No caso são duas vagas Confinadas Certo? Aqui Igual a essa aqui Ó Fica uma Embaixo E a outra Fica fora No caso Duas vagas Confinadas Uma embaixo Do pilotis E a outra Fica descoberta Certo? Aqui ó A parte da entrada Pra chegar No prédio E aqui pessoal Ó O empreendimento A fachada Do prédio Certo? Ó Localização Aqui ó E eu vou encerrar Esse vídeo Por aqui Você que assistiu Até o final Se você gostou Tá dentro do perfil Que você está buscando De apartamento Já fala aqui Com o time Sinato Imóveis Agenda sua visita Seja uma visita Online ou presencial Estamos aqui Pra te ajudar A ter qualidade de vida Morando em João Pessoa A ter qualidade de vida Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto